esse aqui é um cacto ripsalas né e ele tá com o ninho de um pássaro aqui que eu não tô lembrando o nome do pássaro agora aliás não sei o nome dele, vou pesquisar, tá bem feitinho aqui, a lateral, aqui é o lugar que eles entram eu vou ver se eu consigo ver eles indo lá colocar alguma coisa, vou ficar aqui de longe observando ó, deixa eu ver galera, ele vai chegar lá agora, tá aqui do lado, ninguém é aquele lá tá vendo, ele tá fazendo, vou fazer um, colocar um zoom aqui pra gente ver, ele colocando, ele tá com um cisco na boca, lá no bico, né, que a passarinha não tem boca, ele tem um bico aqui, eu vou dar um zoom pra vocês verem, ó, sabe aquela boquinha lá do ninho, que o meio, ó, ele tá colocando lá o cisco lá dentro ou gravido, sei lá, e agora final de ano, galera, é porque aqui os pássaros reproduzem, ó, que bonito e a fêmea tá lá e ele tá aqui no canto vou pesquisar o nome dele, vou pôr aqui pra vocês ó, voltou, e cada um trabalha um pouquinho, ó olha que da hora tá vendo que a fêmea vai querer mais colorido lá saiu galera, se inscreva, até de repente vai ter novo vídeo dele ainda Obrigado.